Em Sertãozinho, o estudante Marcos Matheus Fábio continua em protesto. Hoje ele estava acorrentado na Praça 21 de Abril com uma faixa, enquanto os amigos vendiam doces para ajudar na arrecadação do dinheiro para a compra dos medicamentos do jovem. Até agora ele conseguiu 9 mil reais, mas precisa chegar aos 15 mil para conseguir os remédios. Ajudando que a gente se recebe também, porque é muito importante o que ele está precisando hoje. É mais uma campanha e a gente vai estar preparando outras também, para estar ajudando. A gente mesmo vai fazer uma para ele, um bingo beneficente. Não sei até quando eu vou ter força para continuar lidando, ficando acorrentado. Estou com muita fé que vai dar certo e vamos ficar na luta. A expectativa é que saia logo essa decisão da justiça.